Deixe o ser, ó meu Senhor, fiel a Ti, ó até o fim, meus passos guiem em Teu amor. Senhor, é tudo para mim, na plenitude, te espalhe, o céu caber, o céu caber, o céu caber, o céu caber, eternas bênçãos, acertarei, ser viva de Senhor, de orar, de externeração, fé e temor. Estejam em meu coração e do pecado, ó Senhor, livra-me com o de Tua mão. Na plenitude eu estarei, os céus abertos eu verei. Eu quero ser a eternas bênçãos, eu me darei em batir, Senhor, meu rei. As trevas vindo sobre mim, não temerei, pois esplendor da Tua luz, que não tem fim, me guia ao Teu lar, Senhor. Perto de Ti eu estarei, e os céus abertos eu verei. As Tuas bênçãos gozarei, servindo a Ti, Senhor, meu rei. Servindo a Ti, Senhor, meu rei.